E aí, gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Josimar, vocês também que faz parte do grupo de WhatsApp, dos grupos do Facebook, tudo bem com vocês, né? Hoje eu estou trazendo para vocês, gente, uma explicação de quem já faz parte do primeiro consórcio, para vocês também que são interessados em frisadores e querem uma maneira de uma facilidade para vocês adquirirem. Então, esse vídeo é uma explicação sobre o primeiro consórcio que a gente realizou, que foi bem aceito, foi um bom sucesso, e para o segundo consórcio que a gente está começando. Então, esse vídeo vai ser uma explicação e é onde eu vou mostrar para vocês todos os modelos que eu vou ter disponível, tanto no primeiro consórcio como no segundo consórcio. Então, para vocês que estão fazendo parte do consórcio, é muito importante que vocês assistam esse vídeo do começo ao final, e para você que está pensando e quer entrar no segundo consórcio, então agora chegou a oportunidade, assistam o vídeo para que vocês entendam como é o funcionamento do consórcio, tá? Vocês me desculpem a minha dicção, que eu estou fazendo tratamento de dentário, e aí fica um pouco de dificuldade para mim falar, mas com certeza vai dar para vocês entenderem. Quem já me conhece já está sabendo, né? Disse aí que eu já falei e quero deixar claro para vocês que esse mês agora a gente vai começar com as nossas aulas, tá? Então, gente, esse aqui é o vídeo 348. 348, nós temos aí 348 vídeo-aulas ensinando tudo sobre flores. Então, você que está chegando agora, você pode assistir outros vídeos que a gente tem aí, tá bom? Então, hoje, data 31 de julho de 2020, esse é o 348 vídeo-aula que a gente tem aí no canal. Então, vamos lá. Gente, primeiro do que tudo, eu quero agradecer a todas as 100 pessoas que acreditaram na empresa Suflorista, que acreditaram no professor Josimar e na professora Jássimo. Muito obrigado pela confiança. Vocês não vão se arrepender, porque está aí já a matéria-prima feita para ser entregue para vocês. Então, aquelas primeiras pessoas que nós temos mais ou menos umas 10, que já pagaram até adiantado, que pagaram de duas vezes, então, vocês vão ser as primeiras pessoas a receber. Se você já achar que esses modelos que eu tenho aqui, mais ou menos uns 50 modelos, é o suficiente para você complementar os 10 utilizadores, então, você já pode pedir que a gente já está mandando para vocês, tá bom? E para você que quer esperar mais um pouco, vocês esperam que daqui mais uns 20 dias, a gente vai estar com mais ou menos 100 modelos, então, a gente vai estar ao todo com 150 modelos para você escolher os seus 10 utilizadores. Então, quando eu mostrar esse utilizador aqui para vocês, de um em um, e vocês achar que não tem um modelo que você está querendo, aguarde mais 20 dias, que aí eu vou estar com 120 modelos, aonde você vai poder escolher os seus 10 utilizadores da sua escolha, ok? Mas se você achar que esses 50 que já está aqui, já é o suficiente para você complementar o seu kit, você já pode pedir a lista lá para a professora, já está aí o telefone, entra em contato, pega o nome, tá? Daqui do utilizador que eu estou mostrando, que a gente já separa, e já manda para vocês com frete pago até 100 reais, como foi combinado para vocês, ok? Vocês estão entendendo toda a explicação que eu vou dar daqui agora por diante. O segundo consórcio, gente, vai ser do mesmo jeito. Por exemplo, esse primeiro consórcio, eu fiz uma meta de 3 meses e 15 dias, porque tinha muita gente que tinha vontade de realizar o seu sonho tendo frisadores, e não tinha como comprar, não tinha o dinheiro à vista para comprar os seus frisadores, ou quando tinha, o frete ficaria muito caro. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um consórcio, aonde você vai pagar 300 reais por 10 frisadores à sua escolha, e você vai pagar de acordo com as suas condições e dia que você puder. E a meta que eu fiz, se você pagasse toda semana 20 reais, com 3 meses e 15 dias, você terminava, e já recebia os seus frisadores com o frete pago até 100 reais. Que a maioria do frete dá mais ou menos esse valor. Se passar é 120, 130, mas é para muito longe. Mas, com certeza, a maioria dos fretes vai ser entre esse valor. Então, o frete a gente está cobrindo. Ok? Então, o primeiro consórcio, a gente começou, deu início no dia 29 de junho, e ele está terminando no dia 18 de setembro. Nesse primeiro consórcio, nós já temos umas 10 pessoas contempladas, que já pagaram o adiantado e já vai receber. E as outras, se pagar de acordo, como eu falei, dia 18 de setembro está terminando, mas, com certeza, tem pessoas que já estão pagando e, antes disso, vai receber. Porque você é quem faz a sua meta. Ou você demora mais um pouco para receber, ou você recebe mais rápido. Quem sabe, se você ficar pagando 30, 40, 50 por semana, com certeza você não vai gastar os 3 meses. Tá certo? Terminou de pagar, vai receber. O segundo consórcio vai ser do mesmo jeito. A gente está começando esse consórcio amanhã, dia 31 de julho, e ele vai terminar dia 13 de novembro, a meta de 20 reais por semana. Se você pagar 30, vai terminar mais rápido, então você recebe mais rápido. Se tiver semana que você só vai dar 10, ou tem semana que você não vai dar nada, então vai demorar mais um pouco, vai só prolongar o tempo de você receber os seus frilizadores. Mas vai funcionar do mesmo jeito. Ok? Então você pode pagar mais rápido e receber mais rápido, ou você pode ter semana que não tem dinheiro, não tem problema nenhum. O que você pagou não vai perder, vai ficar ali acumulado, e quando você terminar de fechar a cota dos 300, já recebe os seus frilizadores. Ah, professor, eu posso pagar de duas vezes? Pode. Eu posso pagar de 15 em 15 dias? Pode. Eu posso pagar de mês em mês? Pode. Quem sabe é você. Você paga de acordo com a sua data que dá para pagar, e de acordo com o valor que você pode pagar. Tá certo? O que a gente quis fazer aqui é que todo mundo tenha condições agora de ter frisadores para você trabalhar. E o frisador que a gente está fazendo é um frisador de qualidade. Vocês vão ver aí o frisado, e com certeza vocês não vão se arrepender. Então, gente, a base do consórcio é essa que eu falei, tá? São 10 frisadores à sua escolha por 300 reais. Você paga por semana, por quizena ou por mês. Você paga de acordo com as suas condições, tá? Aí você vai receber ou mais rápido ou mais devagar. E vai depender de acordo com o seu pagamento. Se você fizer a meta de toda semana pagar 20 reais, com 3 meses e 15 dias você recebe os seus frisadores. Se você pagar mais de 20, você vai receber mais rápido. Se pagar menos de 20, você vai demorar mais um pouco, ok? Tá? Então, a mesma base que foi do primeiro consórcio vai ser para o segundo. Você que já está interessado, já pode se inscrever. Você pode entrar com o valor de 20 reais, já coloca seu nome, tá aí o telefone. É nesse telefone que a gente vai dar informações para vocês. Esse vídeo vai estar nos grupos de Facebook. Infelizmente, a gente não pode dar todas as informações. É lá na hora, você liga para esse número ou entra pelo WhatsApp também, que é esse número. Que aí a professora Jace vai explicar tudo para vocês. Eu já tenho uns 4 vídeos aí do primeiro consórcio, explicando como é passo a passo. Da mesma forma que eu estou explicando aqui para vocês, tá bom? Então, isso aqui a gente fez uma proposta para realizar sonhos, para você ter os seus frisadores. Nós também trabalhamos com frisadores de alumínio de boa qualidade, tá certo? Se você também quiser fazer um consórcio de flor, de peça de alumínio, a gente também faz, tá ok? Então, eu vou dar a demonstração para vocês aqui. Esse aqui vai ser dois vídeos, tá? Eu vou fazer um mostrando metade desses frisadores, porque senão ficaria muito longo. E aí depois eu vou fazer o vídeo dois mostrando o restante dos frisadores. Então, eu vou mostrar mais ou menos uma média de 25 frisadores para vocês verem aqui. E no outro vídeo em seguida, você vê o outro restante. E aí, se você já quiser escolher o seu kit, você já escolhe. E se você tem algum frisador que você quer, já dá uma dica aí para a gente. Professor, faça o frisador tal, que aí eu já vou preparar e vou fazer. Porque quando você for pegar o seu kit, esse frisador que você estava querendo, já vai estar feito para vocês. Vamos lá, gente. Então, eu vou mostrar agora o frisador para vocês. Vocês gravem bem o nome, porque aí quando você entrar em contato com a professora, já você diz, olha professor, eu quero aquele frisador com o nome tal, ok? Então, vamos começar. Todo frisador aqui já foi testado. Olha, eu vou sempre trabalhar com ele frisando para vocês verem. Está aqui, olha, a qualidade desse frisador. Está certo? Olha, foi frisado. Esse aqui é a saia branca. Então, se interessar para você, você já pode colocar no seu kit. Está a saia branca, ok? E aqui nós temos o copo de leite, olha. Copo de leite grande, muito bonita essa peça. Está aqui também foi frisado. Olha, vocês estão vendo, tá? Aqui ele frisa muito bem. Então, todas as peças aqui foram frisadas. Olha, frisador bem acabado, lixado, todo feito bem acabadozinho para vocês. Tá? Aqui foi dois frisador. Aqui nós temos outro frisador aqui, olha. A papula nemesia. Já é uma florzinha menor, né? Também frisei aqui para vocês verem, olha. Frisa muito bem, tá? Então, todas as peças aqui foram testadas. São peças que vai para vocês com qualidade. Olha aqui, olha. O girassol pequeno, só de uma pétala, tá? Olha, foi frisado aqui. Então, vocês vão gravando aí o nome. O girassol pequeno. E aí, se você se interessar, você diz, olha, eu quero aquelas peças. Aqui é a pétala da rosa mirim conjugada. Olha. Frisamento aqui. Ok? E aí, se você achar que aqui já tem os dez frisador que você quer, você já pode pedir. Aqui, olha, é uma folha escamada. Ela pode ser uma folha e pode ser também flor. Olha aqui o frisado. Ok? Então, aqui a gente já tem duas, quatro, seis. Aqui a gente tem a folha universal. Aqui. Tá certo? Então, vocês veem aqui que todas as peças aqui foram testadas. Vocês estão acompanhando aqui. Como eu falei, vai ser dois vídeos. Então, se o seu frisador não estiver nesse vídeo, assistam dois que vai ter outros frisadores diferentes. Essa daqui, olha, é uma flor que todo mundo conhece. A papula serenata. Né? Olha. Peça muito bonita. Serve para fazer papula. Serve para fazer boneca. Né? Serenata. Qualquer peça dessa aqui, gente, está incluída no seu kit. Tá? Aqui está a sépula pequena. O crisântimo, olha. Também foi testada. Todas aqui a gente testou. Tá? Olha. Prisa muito bem. Então, aqui está a sépula pequena. Eu estou falando aqui o nome para vocês ir gravando aí. Olha. Essa daqui é a folha do bico de papagaio. Uma folha também muito bonita que dá para você fazer flor e fazer folha. Bico de papagaio. Aqui nós temos a carro-chefe, que é a rosa conjugada. Olha. Foi frisada. Olha que peça bonita. Ok? Você também pode colocar também no seu kit. Aqui nós temos a papula nemésia grande, que é uma flor dessas mais novas. Está aqui, olha. A frisada. Tá? Então, aqui, gente. A gente procura mostrar detalhado para vocês verem a qualidade da peça. Está certo? Vamos ver outra aqui. Aqui nós temos, olha, o miolozinho da orquídea, que é um miolozinho pequeno. Claro, isso aqui depois você recorta, né? Eu frisei dessa forma aqui. Mas aí você vai recortar depois do seu jeito. Tá? Então, você vai receber um frisador de qualidade. Olha, outra aqui muito bonita. Essa daqui é a carambola. Olha. O frisado da carambola. Aqui está a peça. Ok? Então, vocês que estão no consórcio vão receber esses frisadores com essa qualidade e com esse preço sem pagar frete. Aqui está a sépala grande, né? Olha. A sépala grande. Está aqui o frisamento dela. Vamos continuar. Olha. Essa daqui é a folha da orquídea. Outra coisa, gente. Vocês se preparem que essa semana, até sábado ou domingo, está saindo o catálogo já dessas flores aqui prontas para vocês, tá? E aí no catálogo também vocês podem escolher, tá? Que vai estar o nome e vai estar a foto, ok? Olha. Folha da orquídea. Aqui a gente tem uma hortência. Aí já é uma florzinha menor, tá? Hortência. Aqui a gente tem o botão da rosa, é o médio. Tem ele mirim, tem ele grande, né? Esse aqui é o médio. Aqui a gente tem uma folhinha da rosa mirim, olha. Fofinha, tá vendo? Você pode fazer trabalhozinho pequeno. Aqui a gente tem a papula indiana. Olha o frisado dessa peça, gente. E olha a peça, tá certo? Então, papula indiana. Aí aqui a gente tem, deixa eu ver outra aqui. Olha, o miolo da orquídea. Miolo diferente. Essa daqui é o bálsamo. Eu tô sem a pétala dela aqui. Depois eu vou pegar pra vocês verem ela frisada. Aqui tá o bálsamo. Aqui a folha da uva. Se não for a professora, conserta aí o nome. Mas aqui parece que é a folha da uva. Olha. Tá certo? Porque como é muito frisador, gente. Se eu falar aqui algum nome errado, a professora conserta aí. Olha, isso aqui é uma peça pra fazer caixinha de bombom. Então, você pode até usar pra fazer chapéu também. Tá? Também tá no meio aqui. Aqui a gente tem um botãozinho da rosa mirim. Olha. Aqui já é ele pequenininho. Tá? Olha, foi frisado aqui pra vocês verem. Tá certo? Então, gente. Vai ficar aqui uma parte dessas peças. Que é o próximo vídeo que eu vou fazer. E aí, gente. A gente tem até um jogo de bonequinha aqui. Olha, a gente vai ter a boneca grande também, tá? Mas essa daqui, olha. É a bonequinha pequena. Uma peça. A segunda peça. Olha. Segunda peça. São quatro peças da bonequinha pequena. Aqui outra parte. E aqui. Outra partezinha aqui. Que é das mãos. Tá? Então, a bonequinha são quatro peças também. Tá junto também. Essa daqui, olha. Peça muito bonita. O apiadinho. Tá? Olha. Pronto. Então, gente. Vai ficar esse restante de peça aqui. Tá? São peças mais novas. Olha. No próximo vídeo. Que eu vou mostrar pra vocês. Que aí também vocês vão escolher. Tá? Por enquanto, esses aqui tá bom pra ouvir não ficar muito longo. Ficou metade aqui de peça. Que no segundo vídeo eu mostro pra vocês. Tá bom? Então, gente. É isso aí. Vocês copiam o nome que eu peguei. Vocês também vão receber também um catálogo com todos esses frisadores. Como eu falei. Estamos começando com esses 50 modelos. Tá? Esse primeiro vídeo deu mais ou menos 25 modelos. Depois vai ter mais 25. Que também tá pronto. Que é esse que tá aqui pra vocês verem. E aí a gente vai fazer mais outra remessa. Na verdade, vocês do primeiro consórcio vai ter uma média de 150 frisadores diferentes pra escolher. Daqui a 20 dias que a gente tá recebendo mais mercadoria. Vou fazer outra remessa pra vocês escolherem. Então, quem já pagou e quer receber. Já pode escolher essa aqui. Ou então, espera mais um pouco que vai vir modelos novos. Modelos também muito bonitos pra vocês escolherem. Tá bom? Então, quem quiser mais informação. Entre em contato com o número aí. A gente não vai poder ficar respondendo os comentários. Porque é muito comentário. Como tava muita gente querendo entrar no primeiro. E já tinha completado. A gente fechou com 100 pessoas. E vamos fechar agora esse segundo também com mais 100 pessoas. E aí vai dar tudo certo. Ok? Pronto, gente. Espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei pra vocês. Qualquer dúvida, procure outros vídeos sobre o consórcio que eu tenho aí. Do primeiro consórcio que foi feito. Essa divulgação aqui eu tô fazendo pra esclarecer sobre o primeiro. E também pra dizer que estamos começando o segundo consórcio. Corra e se inscreva. Dê lá o nome pra professora Jace. Que você se inscrevendo amanhã. Quando for você pagando só 20 reais por semana. Quando for dia 13 de novembro. Você já terminou de quitar o seu consórcio. E vai receber os seus frisadores aí na sua casa. Sem custo de frete, tá? Então realiza o seu sonho. Aqui a gente dá a vara pra pescar. E aí mostra pra você onde é que tem os peixes. E aí você vai lá pesca. E consegue realizar o seu sonho. Mas aí você também tem que se movimentar um pouco. Economizando um pouquinho dali durante a semana. Você vai conseguir ter todos os frisadores. Ah, eu posso comprar dois kits? Posso fazer dois consórcios? Tem gente aqui, gente. Que compraram três consórcios em um só. Já pagaram os três consórcios. E já vai receber os três kits. Ah, eu posso comprar 20 peças? Pode. Posso comprar 30 peças? Pode. Tá? Então entre em contato com o número. E fale com a professora Jace. Porque maiores informações. Ela vai repassar pra vocês. Se você tiver com dificuldade. Em ela atender o telefone. É porque é muita gente entrando em contato. Muita gente ligando. E aí ela vai passar pra você três contas. Tá? Aí ela vai explicar porque é três contas. E aí você vai pagar a primeira parcela de 20 reais. Ela coloca o teu nome lá. Teu endereço. E aí você vai pagando na semana. De acordo com as suas condições. Na semana que você não tiver dinheiro. Não tem problema nenhum. Na outra você cobre. Pra que você receba os seus 10 frisadores. No prazo certo. Ok? A escolha é de vocês. Só entra uma peça pequena. O restante vocês podem escolher. As peças que vocês quiseram. Tá bom gente? Então espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E vocês que confiaram na gente. E até o próximo vídeo.